Você tem uma vontade de comer esse negocinho japonês, hein, gente? Você vai parecer tão gostoso quando as japonesas lá ou chinesas comem. Mas tem recheio? Eu não sabia que tinha recheio. Esses são os botãozinhos satisfatórios, gente. É isso mesmo, botãozinhos satisfatórios. Você com o papo poder tirar estresse, etc, etc. Você fica ali apertando o dia inteiro, mexendo. É legal, gente. Aí fica ali apertando. Pra quem é louco, sabe? Tipo, choveu, cara. Muito rápido, é uma pessoa muito estressada. É bom. Esse é de mel, gente. É um potinho de mel. Vocês acreditam que ela vai ali, ó. Que ruim, mamãe. Que ruim, meu. Ai. Que gordo, mamãe. Você ficou com efeito de menininha.